Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com imensa alegria que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. É sempre um prazer estarmos juntos para o estudo desse livro tão significativo que é o Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 141 dessa série. Nós estamos no capítulo 31 da segunda parte do livro. É o programa número 4. O título é Dissertações Espíritas. E hoje nós vamos estudar com Allan Kardec o que ele intitula de Comunicações Apócrifas. As comunicações apócrifas são comunicações falsas vindas de espíritos mistificadores que assinam nomes respeitáveis para trazer a confusão, o engodo, a dúvida e tirar em proveito em processos obsessores nessas condições. Então Allan Kardec assim anota certas comunicações, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, são de tal modo absurdas que basta o senso comum para lhes demonstrar a falsidade. Existem outras, no entanto, em que o erro dissimulado entre coisas aproveitáveis chega a iludir, impedindo às vezes que se possa percebê-lo à primeira vista. Tais comunicações, porém, não resistem a um exame sério. Como exemplo, reproduzimos algumas delas. Nós vamos adquirir condições de fazer uma análise segura das mensagens com o tempo, com o estudo, com a experiência. Nós temos aqui no livro dos médiuns capítulos inteiros em que Allan Kardec nos mostra como fazer a interpretação dessas mensagens. É importante nós retomarmos esses capítulos para que a gente possa ter segurança na análise das mensagens mediúnicas. Na dúvida, não divulga. É preferível aguardar o tempo. Um tempo de gaveta é sempre bom para as mensagens que se recebe. Muitas vezes, lidas no calor da emoção, a gente tem uma visão da mensagem. Passados dois, três, quatro dias, passados dez dias, a gente já tem outra percepção da mensagem. E é importante analisar não somente o aspecto formal, mas a ideia, o fundo, o que é que o Espírito realmente pretende trazer. O que a gente vê na atualidade é exatamente o contrário. Uma preocupação muito grande com a divulgação. Como se o que viesse dos Espíritos fosse uma verdade plena. E que merecesse a divulgação, o conhecimento público. Mas não é assim. Porque muitas vezes nós estamos nos associando, sem o desejar, com Espíritos mistificadores, obsessores, que querem levar a confusão na cabeça das pessoas e desacreditar a própria doutrina espírita. Criando pessoas místicas, ideias ilusórias, ideias fantasiosas, ideias confusas, distanciando o indivíduo da verdade. Todo aquele que divulga uma ideia é responsável pelas ideias que reproduz. Nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na cabeça das pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que levamos adiante, a fim de que a gente possa colaborar com os Espíritos superiores e não trazer a perturbação na cabeça dos demais. E assim nós temos algumas mensagens que nós vamos passar à leitura. A primeira do item 29 de O Livro dos Médiuns, do último capítulo, capítulo 31. Diz assim, A criação é perpétua e incessante dos mundos. É para Deus uma espécie de gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus não há número, do mesmo modo que não há tempo. Eis por que setenas ou milhões não são para ele nem mais nem menos uns do que outros. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva dos seus filhos e que, a cada segundo da criação, vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Só se conhece no mundo uma pequena fração e tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar. O que significam esses calores de torrar e esses frios mortais que detêm os esforços mais ousados? Julgais ingenuamente que havês chegado ao limite do vosso mundo quando não podeis mais avançar com os insignificantes meios de que dispondes? Poderias, então, medir exatamente o vosso planeta? Não creiais nisso. Há no vosso planeta mais lugares isolados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil que se propaguem ainda mais todas as vossas instituições, todas as vossas leis más, ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali e que vos deterá até que detenhais, até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio faz. Oh, não, não conheceis esse mundo a que chamais de terra. Vereis, na vossa existência, um grande começo de provas dessa comunicação. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que vai alargar-se o círculo da vossa terra conhecida e, quando toda a imprensa cantar essa usana em todas as línguas, vós, pobres filhos, que amais a Deus e procurais o seu caminho, o tereis sabido antes daqueles mesmos que darão nome à nova terra. São Vicente de Paulo. E Kardec faz uma observação porque ele considera essa mensagem falsa. Não é de São Vicente de Paulo. Ele diz o seguinte. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação não resiste à crítica. As incorreções, os pleonasmos, as expressões viciosas saltam os olhos de qualquer um, por pouco letrado que seja. Isso, porém, nada provaria contra o nome com quem está assinada, considerando-se que tais imperfeições poderiam resultar da incapacidade do médium, conforme já demonstramos. O que é do Espírito é a ideia. Ora, quando ele diz que, no nosso planeta, há lugares ignorados do que lugares conhecidos, mais lugares ignorados do que lugares conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto, é, para um Espírito que se diz superior, dar prova da sua profunda ignorância. Sem dúvida é possível que, para além das regiões glaciais, se descubram alguns cantos da terra desconhecidos. Mas de dizer que essas terras são povoadas e que Deus as ocultou dos homens, a fim de que estes não levem para lá suas más instituições, é dar excessivo crédito à confiança cega daqueles a quem semelhantes absurdos são propagados. Então, Allan Kardec rechaça essa mensagem exatamente por causa da ideia que ele traz de que existem povos que têm já o seu desenvolvimento e que Deus não quer a comunicação desses povos para que os povos ocidentais, os orientais, não contaminem essas comunidades que existem e que estão já desenvolvidas. Então, ele considera uma mensagem falsa. Mensagem número 30. Diz o seguinte, Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que bem poucos ainda conhecem, formam como que dois pratos da balança perpétua. Até agora, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões têm feito de tal modo descer o prato do mal e subir o do bem que se tem visto o mal reinar soberanamente na terra. Desde séculos, é sempre a mesma queixa sair da boca do homem e a conclusão fatal é a injustiça de Deus, chegando a alguns até mesmo à negação da existência de Deus. Vê, diz tudo aqui e nada lá. Vê, diz o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama e todos os mais chocantes contrastes que deveriam provar a nossa, a vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem há falta? Eis o que é preciso pesquisar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando sinceramente se deseja achar um bom remédio, acha-se? Pois bem, apesar dessa dominação do mal sobre o bem, por culpa vossa, por que não vedes o resto ir direto pela linha traçada por Deus? Vedes as estações se desarranjarem? Os calores e os frios se chocarem consideradamente? A luz do sol esquecer-se de iluminar a terra? A terra esquecer em seu seio as sementes que o homem aí depositou? Vedes a sensação dos mil milagres perpétuos que se produzem sob os nossos olhos, desde o nascimento de pé de uma erva até o nascimento da criança, o homem futuro? Mas, se tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isto? É muito simples. Aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se, e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. Esta mensagem é também de Vicente de Paulo. Mas Kardec a colocou aqui para fazer uma comparação entre essa e a outra. A leitura dessa é mais leve, agradável, fluida. A outra é complexa, é confusa, cheia de ideias desconexas. E Kardec vai fazer essa observação. Ele diz o seguinte, essa comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas quanto difere da precedente? Não só pelas ideias, como também pelo estilo. Então Kardec observava as ideias e o estilo. O estilo mais grosseiro, menos leve, mais pesado, com muitas ideias confusas, elas, muito provavelmente, vêm de um espírito inferior ou sofreram grande interferência do médium pelo seu desconhecimento. Então Kardec diz também pelo estilo, tudo aí é justo, profundo, sensato, e certamente São Vicente de Paulo não a desaprovaria. Razão pela qual lhe podemos atribuí-la sem receio. Esta segunda mensagem não é apócrifa. Ele, como disse, ele colocou para a gente fazer uma comparação e realmente é muito interessante, porque a gente viu uma mudança muito clara de estilo e das próprias ideias. Mensagem número 31. Vamos, filhos, serrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhais sempre por lhe consolidar a base. Então, poderei elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa, porque sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos sem fileira sob a nossa bandeira. Muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. E de filhos? Marchai com o coração elevado, cheio de fé. O caminho que percorreis é belo, não esmoreçais. Segui sempre a linha reta, servi de guias os que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos, não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. não precisais senão da fé, a crença, a fraternidade e a união, tais as vossas armas. Com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões, de sua metralha. Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana e de filhos. Coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite até a vista. Napoleão. Kardec faz a seguinte observação dessa mensagem que é nitidamente apócrifa. Ele diz o seguinte, Napoleão era em vida um homem sério, grave. Todos lhe conheciam o estilo breve e conciso. Teria degenerado de tal forma depois de morto ao ponto de tornar-se verboso e burlesco. Essa comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. E tem uma coisa muito interessante nessa mensagem, é porque ela trabalha muito a vaidade dos espíritas aqui. Você pode perceber que ele cria aqui uma ideia de bandeira e que está todo mundo debaixo dessa bandeira, que tem uma guerra sendo travada, que vai atrair inúmeros prosélitos. O espiritismo não se preocupa em fazer proselitismo. Ele vai convencer pela lógica, pelas ideias, e não simplesmente por encantar as pessoas, sobretudo por causa dos fenômenos. Então, ele coloca aqui muito essa ideia de que o espiritismo vai ser supremacia sobre os demais. Isso também se destaca negativamente nessa mensagem. A mensagem número 32. Não, não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não, não se muda de religião. Cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, ide, pequeno exército nosso, ide, não tem mais as balas inimigas, as que hão de matar ainda não foram feitas. Se estiver de sempre do fundo do vosso coração, nos caminhos de Deus, isto é, se quiser de sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade, assina Vicente de Paulo, é uma mensagem falsa, porque Kardec diz o seguinte, quem reconheceria São Vicente de Paulo por essa linguagem? Por estes pensamentos desconexos, sem sentido? O que significam essas palavras? Não, não se muda de religião, cai-se na inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade? Realmente é uma ideia muito estranha, muito confusa. com suas balas que ainda não estão feitas, suspeitamos bastante, diz Kardec, que este espírito é o mesmo que assinou lá atrás a mensagem com o nome de Napoleão. Então, realmente, são sutilezas que se tem que perceber, alguns são mais grosseiras, você vê claramente que realmente não é de um espírito elevado. mensagem número 32, 33. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina, esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas, segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora, vejo os meus sofrimentos, meus tormentos, e o meu sangue derramado pela minha fé. Filhos espiritualistas, da minha nova doutrina, estáis pronto a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé, os magos do oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houver desderramado nessa esfera de exílio, tomai coragem, tem de certeza de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará acima dos tormentos e da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, toda preparatória, não pode mudar senão o tempo necessário, não pode durar senão o tempo necessário para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos como eu vos amei e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos, eu vos abençoo e vos espero no céu. Assinou Jesus. E Kardec vai colocar uma outra mensagem na sequência antes de fazer o comentário. Nessas brilhantes e luminosas regiões onde o pensamento mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Ó, de que alegria me sinto inundado em vos ver continuadores da minha doutrina? Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos, vai doravante sem obstáculos, iluminando os caminhos da humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produz frutos. Meu martírio voluprovou, meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede, benditos, vós, que hoje tomais lugar na família regenerada e de coragem, meus filhos, assina também Jesus. São duas mensagens realmente que jamais poderiam ser atribuídas a Jesus. São extremamente místicas, valorizam a si próprios ideias que são incompatíveis com o próprio pensamento crítico de amor universal. Está até um pouco embutido aí uma certa vaidade desse espírito. Kardec diz o seguinte, sem dúvida nada há de mal nessas duas comunicações. Realmente, quando você dá uma lida superficial, parece que está tudo certo. E ele continua, porém, será que o Cristo teve alguma vez essa linguagem pretenciosa, enfática e empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos atrás e ver se há de que lado está o cunho da autenticidade. É porque no programa anterior nós lemos uma mensagem que Kardec validou como realmente possível ser do próprio Cristo, o Espírito de verdade, tal elevação das ideias, que é muito diferente dessa mensagem, que tem um cunho de fraternidade universal, em que essa aqui tem um cunho mais sectário, de isolacionismo, e como dissemos, num certo teor de vaidade e de paixão pelas ideias próprias. Kardec continua, todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo que foram obtidas na mesma reunião. Então, os Espíritos permitiram essas mensagens apócrifas, exatamente, os bons Espíritos, para mostrar, para que as pessoas estudassem, analisassem e aprendessem. Então, muitas vezes, uma mistificação, ela não é de toda ruim, não. Ela tira muito da vaidade nossa e nos abre os olhos à possibilidade de que todos nós somos influenciáveis negativamente. Nos ajudam também a aprender a analisar, a diferenciar o certo do errado, a separar aí o joio do tribo. E continua, então, o codificador. Nota-se, no estilo, um certo tom familiar, uma mesma maneira de escrever, as mesmas expressões repetidas com frequência, como e de filhos, etc. Realmente, isso aqui vai aparecendo em várias mensagens dessas que nós lemos, o que vai dar a impressão de que é o mesmo Espírito que somente trocou os nomes. Pelo que se pode concluir, diz Kardec que elas foram dadas, como acabei de colocar, pelo mesmo Espírito, sob nomes diferentes. Entretanto, nesse círculo, muito consciencioso, aliás, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Esperava-se tudo das comunicações espontâneas, o que, como se vê, por certo, não constitui uma garantia da identidade. Com algumas perguntas um pouco insistentes e feitas com cerrada lógica, teriam colocado facilmente esse Espírito no seu devido lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, já que nada lhe perguntavam e aceitavam sem qualquer controle e de olhos fechados tudo o que dizia. Então, Kardec chama a atenção aqui que o Espírito falava à vontade, eles não faziam evocações, ou seja, eles não pediam assistência de bons Espíritos, eles não se sintonizavam com Espíritos elevados, eles começavam simplesmente a reunião, vinham as mensagens e eles não questionavam. É muito importante questionar, sim, a entidade. muitas vezes vê uma mensagem, está ali pela psicofonia, o Espírito terminou, conversa com a entidade na reunião mediúnica. Isso é desejável para que a gente possa ter segurança e entender o pensamento do Espírito, inclusive ajudar o próprio médium, lembrando que o médium não está sendo analisado, mas é a mensagem e o comunicante espiritual. mensagem número 34 Como é bela a natureza, como a providência é prudente na sua previdência, mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem que tireis paciência da prudência e da bondade de Deus. Lamentai-vos a menor nuvem ao menor atraso nas vossas previsões. Sabei, impacientes, desconfiados, que nada acontece sem um motivo previsto, sempre premeditado em proveito de todos. A razão do que precede é para reduzir a nada, homens de temores hipócritas, todas todas as vossas previsões de mau ano para as vossas colheitas. Deus inspira os homens à inquietação pelo futuro para os impelir à previdência e vede como são grandes os meios para dar a última demão aos vossos temores e que, na maioria das vezes, ocultam mais pensamentos ávidos do que uma ideia de cauteloso aprovisionamento inspirado por um sentimento de humanidade em favor dos pequenos. Vede as relações de nações a nações que daí resultarão. Vede que transações deverão efetuar-se, quantos meios virão concorrer para reprimir os vossos temores. porque, como sabeis, tudo sem cadeia. Por isso, grandes e pequenos virão à obra. Então, não vede já em todo esse movimento uma fonte de certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados? Classe verdadeiramente interessante que, vós, os grandes, os onipotentes dessa terra, considerais como gente que podeis talhar à vontade criada para as vossas satisfações? Ora, o que acontece depois de tudo esse vai e vem de um polo a outro? É que, uma vez bem providos, muitas vezes o tempo mudou. O sol, obedecendo ao pensamento de seu criador, amadureceu em alguns dias as vossas sementeiras, Deus pôs a abundância em que a vossa cobiça meditava sobre a escassez e, malgrado o vosso, os pequenos poderão viver e, sem suspeitar disso, postes também, sem saber, a causa de uma era de abundância. Entretanto, Deus permite algumas vezes que os maus tenham êxito em seus projetos cúpidos, mas, então, é o ensinamento que Deus quer dar a todos, que a previdência humana que ele quer estimular é a ordem infinita que reina na natureza. É a coragem contra os acontecimentos que os homens devem imitar e suportar com resignação. Quanto aos que, por cálculo, aproveitam dos desastres, crede, serão punidos. Deus quer que vivam todos os seus seres. O homem não deve brincar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande na sua clemência, bom demais para com a nossa ingratidão, Deus em seus desígnios é impenetrável. É uma mensagem confusa, pesada, densa, com ideias empoladas, sem nenhum cunho de elevação doutrinário. Fala, fala e não diz muita coisa. A mensagem é assinada pelo bispo Bossuet e um outro espírito, Alfred de Marinar. E Kardec faz a seguinte observação. Essa comunicação certamente nada contém de mal e a gente se contenta com isso. Uma mensagem boa, não falou nada de ruim e tal, e a gente admite a mensagem. Kardec era bem mais criterioso. Veja bem, essa mensagem encerra mesmo profundas ideias filosóficas e conselhos muito prudentes que poderiam levar os poucos versados em literatura a equivocar-se relativamente à identidade do autor. O médium que a obteve submeteu-a ao exame da sociedade espírita de Paris. Seus votos foram unânimes, declarando que ela não poderia ser de Bossuet. Consultado, São Luís respondeu, essa comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis que tenha sido Bossuet quem editou. O espírito a escreveu, talvez um pouco sob inspiração daquele outro, e lhe pôs por baixo o nome do grande bispo, para torná-la mais facilmente aceitável. Mas, pela linguagem, deveis reconhecer a substituição. Ela é do espírito que colocou-se o nome em seguida ao de Bossuet. E aí, Kardec continua a análise dessa mensagem, fazendo algo muito interessante. Interrogado sobre o motivo que o levara a proceder assim, disse esse espírito. Então, Kardec conversou com o espírito. Aquilo que ele aconselhou lá atrás, ele foi conversar com a entidade. E o espírito disse o seguinte, eu desejava escrever alguma coisa a fim de me fazer lembrado dos homens. Vendo que sou fraco, resolvi valorizar o meu escrito com o prestígio de um grande nome. mas não imaginaste que se reconheceria não ser de Bossuet a comunicação? Quem sabe lá ao certo poderíeis enganar-vos? Outros menos perspicazes a teriam aceito. Então, o espírito faz até uma crítica aqui, se fosse um grupo mais simples, mais ignorante, esse grupo teria admitido como se fosse uma verdade essa mensagem. e Kardec faz o seguinte comentário. Realmente, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo que vem do mundo invisível, sob o prestígio de um grande nome, é que anima os espíritos embusteiros, e realmente é uma verdade. É a credulidade de alguns que estimula a manifestação de espíritos obsessores. todos, pois, devem consagrar, diz Kardec, a máxima atenção em lhes frustrar os embustes. Porém, ninguém pode chegar a isso se não com o auxílio da experiência adquirida por meio de um estudo sério. É por isso que repetimos incessantemente estudai antes de praticar-lhes, pois esse é o único meio de não adquirir-lhes a experiência à vossa própria custa. Vou repetir essa última frase do livro que resume toda a ideia espírita de conhecimento e de prática mediúnica. É por isso, diz Kardec, que repetimos incessantemente estudai antes de praticar-lhes, pois esse é o único meio de não adquirir-lhes a experiência à vossa própria custa. E termina aqui o livro dos médiuns, os nossos estudos, que tem, eu digo, pelo menos em relação a mim mesmo, me trazido grande aproveitamento, grande conhecimento, aprendi muito. estudando a obra com vocês e sei que pelas perguntas, pelos questionamentos que chegaram lá para nós no Telegram, ao vivo aqui nos programas, essas perguntas nos fizeram analisar, pesquisar, refletir, e é assim que a gente aprende, trocando experiências, porque ninguém sabe tudo, nós somos todos aprendizes diante da lei divina, diante do nosso Pai Celestial, diante de conhecimentos tão importantes como esse, trazidos aqui por Allan Kardec. E antes de encerrar o nosso programa, agora sim, eu gostaria de ler uma mensagem de um espírito muito elevado, o espírito Emmanuel, para fechar os nossos estudos. A mensagem está no livro Roteiro, é a última mensagem do livro Roteiro, intitulada por Emmanuel de Ante o Infinito. A gente vai poder comparar com essas mensagens que acabamos de ler, que são mensagens apócrifas, mensagens falsas, com essa mensagem extremamente autêntica de um espírito que tem poesia nas palavras, grande sabedoria, estilo próprio, estilo sintético, elegante, cada palavra tem seu peso, não traz ideias rebuscadas, vaidosas, não instiga a divisão, mas nos estimula, falando a nossa consciência, nos tornarmos melhores. As mensagens de Emmanuel são assim, ele tem essa habilidade de colocar palavra adiante de palavra, formando ideias, cada palavra com seu peso próprio. e ele vai enriquecendo os nossos conhecimentos, diz Emmanuel ante o infinito. Amadurecida a compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta, grande e sublime pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o espiritismo com Jesus traz a mensagem iluminada da esperança. Interrogando o infinito que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que o antecederam na grande viagem do túmulo afirmando com imponente beleza a vida não cessa. Irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas que nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito, abstente de voz do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual em qualquer parte refletirá a luz ou a treva o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Cultivai a fraternidade e o bem porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras de sombra e cinza onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne a vida continua impondo-nos o resultado de nossas próprias ações. Amai o trabalho e engrandeceio. É por ele que a civilização se levanta que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta ouvidando que somente pelo serviço conseguiremos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Aceitai o ato de servir e ajudar não como castigo mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade que aparentemente vitoriosos a justiça reina imperecível quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência e o instituto universal das reencarnações funciona igualmente para todos premiando os justos e corrigindo os culpados cada falta exige ação cada desequilíbrio reclama reajuste os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência as aflições individuais são remédios proveitosos à cura e ao refazimento das almas anexai os desejos do reino do vosso eu aos sábios designos do reino de Deus o egoísmo e a vaidade nos encarceram na lama da terra lê-de as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura usando a boa vontade para com todos simplificai os vossos hábitos e reduzir as vossas necessidades tende confiança sede benevolentes instruí-vos amai e esperai crescer no conhecimento e na virtude para ser mais fortes e mais úteis além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger outros mundos outras humanidades evolvem no rumo da perfeição todos somos irmãos filhos de um só pai que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem e ouvindo os sagrados apelos de cima o coração que desperta para a vida superior compreende enfim que Deus é a verdade soberana que o trabalho é a nossa benção que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal Emmanuel no livro roteiro esta mensagem é uma mensagem síntese da própria doutrina espírita que nos fala fundo ao coração estudando a mediunidade nós aprendemos o valor da vida entendendo a mediunidade nós compreendemos o valor de conviver e de servir através da mediunidade podemos nos equilibrar transcender espaços ou nos afundarmos na lama não pela mediunidade porque ela é neutra não é boa nem má não nos torna melhores e nem piores é uma faculdade é um recurso psíquico mas é um recurso excepcional que nós poderemos fazer bom uso ou mau uso nós poderemos alçar voos a planos elevadíssimos em contato com mentes maravilhosas cheias de sabedoria ou poderemos nos afundar na lama da ignorância nas obsessões nas fascinações nas perturbações de toda a ordem mas a mediunidade ela veio em nosso benefício foi exatamente para isso para aprendermos a dominar potenciais psíquicos a mediunidade nos permite ir para um lado ou para o outro ela nos permite mas nós iremos para o lado do nosso desejo para o bem ou para o mal a mediunidade abre a porta para a vida nos descortina um horizonte novo completamente diferente cabe a nós valorizar esses potenciais psíquicos que estamos aprendendo pouco a pouco a dominar passemos a ver a mediunidade em todos os atos poderemos ser médiums do bem ou de almas inferiores quando damos um bom conselho quando ouvimos com caridade quando servimos um prato de comida quando damos a mão a quem sofre quando fazemos uma prece silenciosa quando lemos o evangelho em benefício de alguém que sofre quando estendemos a mão num passe quando fluidificamos uma água quando nos elevamos na oratória quando ouvimos o sofredor que chega às portas da casa espírita somos médiums médiums de almas amigas e bondosas que desejam o mesmo fazer a caridade e o bem a todos que sofrem essa é a nossa meta esse é o nosso destino no futuro seremos médiums mais claros do que somos hoje estamos evoluindo a mediunidade veio para todos nessa fase de transição em que estamos ainda oscilamos e muitas vezes somos médiums da maledicência do ódio somos intermediários de palavras que ferem de olhares censuradores de atitudes inconfessáveis de pensamentos negativos mas é exatamente isso que nós vamos aprender lidando com a mediunidade no estudo na meditação na oração fazendo o bem nós vamos aprender a separar dentro de nós o joio e o trigo o mais importante em mediunidade é aprendermos a reconhecer pensamentos e saberemos reconhecer se analisarmos os frutos o fruto bom vem sempre de uma alma boa o fruto ruim sempre vem de um pensamento de uma alma negativa mas poderemos receber por influência pensamentos negativos pensamentos bons a escolha é nossa nunca poderemos culpar os espíritos dos nossos desatinos porque a responsabilidade é nossa mas podemos agradecer aos bons espíritos pelas boas inspirações mesmo que nós não os reconheçamos desde que nos vem um pensamento bom a força para fazer algo positivo nós teremos do nosso lado espíritos amigos que desejam o nosso progresso deixemos de valorizar o mal acreditar que o mal sobreporá ao bem que o mal será vencedor nós nascemos da luz vamos voltar para a luz a experiência reencarnatória nos tem conduzido para o engrandecimento ninguém reencarnou para sofrer nós encarnamos para aprender a mediunidade é um patrimônio inalienável individual que todos temos em vão por um tempo ainda ouviremos as pessoas dizerem eu não sou médium mas esse tempo há de passar para que a consciência mediúnica surja para todas as pessoas a consciência mediúnica nos levará a alta espiritualidade porque a gente vai aprender a fazer as boas escolhas médiums na reunião mediúnica psicógrafos psicofônicos médiums esclarecedores esses que têm oportunidade de ter um contato mais direto com os espíritos a quem muito foi dado muito será pedido abraçar e com amor essa causa abraçar e com amor a necessidade dos espíritos é uma uma espécie de caridade única a que se realiza semanalmente na reunião mediúnica mas não criemos a ideia de que os espíritos são nossos dependentes tiremos a ideia de que os espíritos são subordinados às nossas vontades elevemos o pensamento tenhamos atitudes nobres sejamos sérios e estudiosos para que os bons espíritos se aproximem nós é que temos que nesse processo de contato com os espíritos elevar-nos até o nível em que nós desejamos até o nível desses espíritos superiores nós muitas vezes evocamos espíritos pensamos nisso desejando que eles desçam até nós o momento agora é de nós subirmos a ter eles desejamos mensagens mensagens e mensagens consoladoras esquecidos de que nós é que devemos ser o consolo para as pessoas que sofrem nós podemos ser mensagens vivas do Cristo ao próximo aliás essa é a pretensão dos espíritos para nós todos nós reencarnamos médiums ostensivos para sermos cartas vivas do evangelho de Jesus junto à humanidade abracemos pois com amor essa tarefa para que amanhã nossa consciência não nos cobre cada médium assinou um compromisso aceitou a reencarnação mediúnica agora é momento de agradecer e levar adiante essa tarefa com humildade com simplicidade para que nós possamos angariar a simpatia dos espíritos elevados mediunidade sentido novo dos homens mediunidade é a porta que se abre para a vida eu encerro aqui não podendo deixar de agradecer a todas as pessoas que acompanharam os nossos estudos desde o primeiro até agora os que estão começando os que salteiam um programa ou outro mas enfim todos que deram apoio a essa iniciativa da FEB TV uma iniciativa pioneira de abrir o estudo de um livro dos médios para tantas pessoas que o desejavam conhecer essa obra tão significativa a todos que têm acompanhado o programa o nosso abraço mais fraterno a nossa gratidão mais profunda nós queremos agradecer também toda a equipe da FEB TV que fica aí nos bastidores todos os que estão transmitindo esse programa essa iniciativa de estudos toda a direção da FEB TV e cada um dos seus valiosos profissionais que tem trazido muito comumente ao nosso amigo Tiago que fica aí nos bastidores transmitindo as imagens sustentando aí a nossa transmissão nós queremos agradecer também alguns colaboradores mais diretos como Aldila Mar Adler da Federação Espírita do Maranhão fica lá de São Luís ajudando aqui a transmissão Grace Gonçalves lá de Gurupi da Federação Espírita do Estado do Tocantins Regina Souza da Federação Espírita do Distrito Federal e nossa grande companheira coordenadora nacional adjunta da área da mediunidade nosso amigo Valdeir Bezerra de Brasília que nos ajuda tanto nas respostas do Telegram aliás queremos dizer que o Telegram continuará ativo você poderá continuar postando as perguntas aí no Telegram não podemos deixar de agradecer o Conselho Espírita Internacional pelo apoio que dá na transmissão desse programa para outros países e também as demais retransmissoras TVs e rádios aqui do país e do exterior que tem transmitindo transmitindo semanalmente os nossos programas e mantendo os programas arquivados aí finalmente nós precisamos agradecer aos espíritos amigos a todos os espíritos que nós citamos aqui ao longo desses 141 programas que eles recebam a nossa gratidão mais profunda mas também os espíritos anônimos aqueles que deram a sustentação para nós todos que estamos estudando tanto de todos os lares que têm participado desse programa como aqui no ambiente de transmissão mais proximamente eu gostaria de agradecer a dois mentores que deram a sustentação para os nossos trabalhos as inspirações pelas suas obras para que nós possamos pudéssemos desenvolver análises mais detalhadas eu preciso agradecer diretamente a Manuel Filomeno de Miranda que tantas mensagens trouxe através do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco livros excepcionais inspiradores e também André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier que nos ilumina o conhecimento da vida espiritual esses dois espíritos descortinaram a pátria espiritual ou como diz Allan Kardec nos mostraram aspectos relevantes da sociedade dos espíritos que agradecemos a Deus e a Jesus pela grande oportunidade da vida que nós nos tem permitido aprender e aprender no nosso processo evolutivo enfim nós vamos ficando por aqui lembrando sempre que o nosso programa está disponível também em podcast no canal da FEB no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming os nossos encontros semanais eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo e se você tem dúvidas acerca da mediunidade ou gostaria de ficar atento a nossa programação acesse o nosso telegram arroba FEB TV underline em médios poste lá sua pergunta como eu disse o telegram vai continuar ativo mesmo após o encerramento dos nossos programas ao vivo e se você deseja encontrar todo o conteúdo do estudando o livro dos médios em um só lugar acesse o site febtv.com.br barra médiums lá você encontrará as perguntas respondidas no telegram encontros materiais de estudo podcast e muito mais lembrando a você que a FEB disponibiliza três oportunidades de estudo das obras básicas anote aí segunda-feira ao vivo 20 horas estudando o livro dos espíritos na quinta-feira ao vivo estudando o céu e inferno 21 e 30 hora de Brasília os nossos programas como eu disse continuam gravados acessíveis a todas as pessoas finalmente nós convidamos a você ser padrinho ou madrinha da FEB TV continue colaborando para que a FEB continue assim transmitindo as mensagens de consolo e de esperança de verdade e fé para todos os corações eu fico por aqui eu te aguardo te agradeço a companhia no até breve muito obrigado tchau tchau tchau